Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Eu vim fazer uma gravação para falar de um assunto com vocês e de repente eu resolvi mostrar esse porta celular para vocês, que às vezes eu faço gravação usando ele mesmo, mas lá em cima da mesa eu tenho, está vendo? Dá para ver? Está bagunçado, mas assim, eu tenho meu suporte lá, meu tripé. Então, quero dizer o seguinte, olha, foi muito válido eu ter feito isso aqui porque eu fiz, alguém gostou e eu acabei fazendo e vendendo por 25 reais. Olha bem, coloquei as florzinhas porque serve como porta celular e também como porta caneta, porta treco, porta qualquer coisa e também dá para você dar de presente para alguém. Eu quero dizer o seguinte, se você gostou desse porta treco, porta celular, porta alguma coisa, então você deixa nos comentários que você quer aprender a fazer porque aí eu vou fazer ele para vocês. Olha bem, é muito fácil, ele é feito com estopa, essas florzinhas aqui de... esqueci o nome do negócio, EVA e fitinha. Aqui tem um chumaço de algodão, mas eu posso fazer para vocês. Essa parte aqui, eu aproveitei um pedaço de uma lata, está entendendo? Olha, bem mole. Então, serve para poder eu colocar o meu celular. Enquanto eu vou fazer meu serviço, eu coloco o celular aqui, coloco as musiquinhas, o mesmo programa ou mesmo algum problema aqui da internet e vou vendo, vou ouvindo e o negócio vai funcionando. Então, é dessa forma. Se você gostou, gente, deixa o seu like, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal, tá? Porque aí eu vou entender que você gostou da minha dica. Beijos!